Nossa Senhora, eu vi um barulho tão forte agora que eu pensei que a lagoa tinha estourado, minha gente. Espirou pra ler a situação, né? Olha o monte d'água. O Marcelinho tá lá, ó, jogando tarrafa. Gente, meu Deus, eu tava aqui dentro de casa que deu um pé d'água tão forte, minha gente, agora. Espirou pra ler. Aqui do lado, olha. A água. Meu Deus, ó. Jesus Cristo, agora é chuva, viu? Ai, Maria. De manhã, quando eu filmei, ele tava assim, não. Tava mais pouca. Mas agora, aumentou, viu? E eu vou na casa de mãe, neste tanto, minha gente, e vocês vão me acompanhando. Eu vou fazer o vídeo daqui pra lá. Olha o riacho lá embaixo, ó. Que não tava nem dando pra ver, ó. Olha como encheu, ó. Daqui a pouco, tô indo lá na casa de mãe, levar um bolinho lá pra eles, que eu fiz. Tá certo? E vou filmando pra vocês, minha gente, até lá. E quantas horas eu vou passar, quantos minutos eu passo, dá pra chegar até lá. E deve ter bastante água e bastante lama nas estradas, viu? Hoje. Aqui, minha gente, o bolinho que eu fiz pra levar lá pra casa de mãe. Vou levar esse. Aí eu fiz dois, né? E esse vai ficar em casa, ó. Vou subir agora, minha gente, em frente a esse toró. O que a gente não faz pelos nossos pais, né? Essa aqui é besteira pra mim. Vou enrolar aqui direitinho. Olha, minha gente, tudo bem, pessoal? Tô indo pra casa de mãe agora, minha gente. Vou sozinha não, vou mais deus, né? Que a gente não anda só, anda mais deus. Saindo agora de casa, até que deu uma estiadinha agora. Mas vamos, olhando aí como tá as estradas, né? Porque eu sei que lama tem bastante, minha gente. Lama e água tem bastante nas estradas. Já tô vendo daqui o riacho cheio, cheio, cheio. Mas vamos assim mesmo, né? Fé em deusa. Eita, tem pouca água ali, minha gente. Espirar ali pra cima, né? Olha a rama. Jesus, hein? Passar ali naquele riacho, ó. Vê como é que nós passamos, né? Gente, ainda bem que vem acompanhar aqui, ó, né? Olha. Qualquer coisa, uma segura a outra, né? A esposa do Zé Barriga, ó. Zé Barriga, como é? Zé Barriga, o agricultor. É, Zé Barriga, o agricultor, né? É isso. Olha, agora vamos ver... Vamos ver se nós passamos, né? Vamos ver como é que nós passamos ali. Porque ali é o canto mais ruim, né, Dulce? É. E liso não, que não tá... Aqui a missão não ficou de bota, viu? É. Olha, minha gente. Aqui tem que ser de bota, né? De chinelo ninguém vai... Só se for descalço, ó. É. Com chinelo no dedo. Mas de chinelo mesmo aqui. De manhã eu me fiz ali, de uma levada. Quase eu não tiro. De manhã? Sim. E já choveu mais, viu? Mas foi chuva, não foi Dulce? Ô, Dulce, se vir pra aquela agro do riacho que tá, minha gente. E a minha que eu filmar, você não deu uma bola, foi? Foi, hein? Mulher do céu, ó. Agora foi chuva, ou de outro pra cá. Olha. Foi, de todo e de sol. Eita, tá aparecendo, não tá? Não tá. Tem muita água. Vixe, meu pai do céu, tá aparecendo que... Ou foi da chuva mesmo, né? É. Tá aparecendo que estourou um açude, minha gente. Tá ali em cima. Depois se tiver... Se tiver muito fundo... Olha. Eu vi a janela, né? Porque ela veio pra cá. Não é? E olha como tá ali em cima, Dulce, hein? Bastante água, viu? Parece que estourou mesmo o açude, ó, é? A pôr me viu. Vai até afundar aí pra nós passarmos. Vai cobrir a bota, hein? Ah, vai entrar água na bota. Aí como é mais alta do que a minha, minha baixinha. Sei não, viu? Então tá cheio hoje também. Vixe, meu pai do céu. Com tanta água aqui. E tá forte, viu? Será que eu vou pra cá de mãe? Fia, pra quê? Olha. Dulce, minha filha. Você vai acertar o quanto? Eu quero ir no buraco. Sim. E descer pra lagoa. Não morre, né? Não tá muito fácil, não. Não é muito fácil. Não é do céu, não sei não. A pôr vai dar pra bife passar de moto aqui? Não passa não, ó. Ele pode ficar pra outro canto, viu? Foi o açude mesmo do sol, né? Não tá vendo que é? O açude lá em cima, minha gente, olha. Aí, a açude, né? Sei lá. É, você tem que passar, né? Olha, minha gente, como tá de água. Olha, parece que foi o açude mesmo que abriu ali em cima. Foi? Foi, hein? Por isso que encheu tanto o poço. Olha, aqui tudo tá cheio de água, né? É tudo recidido, né? Dulce, minha filha. Não sei, né? Eu acho que eu tô com vontade de voltar. Até bom com pauzinho, Dulce, hein? A gente olhando. Olha, já enchilou a porta d'água, né? Vamos ver se não acha um pau. Já tá cheio. Já tá cheio a bota, é? Eu acho que eu vou tirar a bota, hein? Vai tirar? Quando eu não molhar minhas meias, não é melhor? Olha, o problema é aí no meio, minha gente, hein? É um dessa água mais... Olha. Tá fundo, não tá? E aí, o que é que nós faz? Nós passamos? Eu não sei, não. Mulher, esse nó descer, hein? Não é melhor nós subir, não? Por lá? Acho que é, né? É melhor nós subir lá por cima mesmo, Dulce. Lá por cima não é coisa não, né? Mulher, não faz medo de água carregar nós, hein? Não faz. E aí, pra baixo, é mais fundo, viu? Olha, minha gente, vamos... Vamos arrodiar pra outra estrada que tem. E bem pra aí é um buraco, né? Que é a momilha, hein? Mas meio da gente entrou nesse buraco, né? Mas foi o açude mesmo que estourou, olha, como vem água. Porra, se peste o açude de João Noé, desceu tudo agora. Olha, isso é aqui, olha. Eles vão caçamba. Aqui que não é nem o riacho, né? É. O açude desse jeito. Olha, minha gente, dá uma volta, vamos arrodiar aqui. Aqui em cima, essas bananeiras, ali em cima tem uma estrada. Aí não tem riacho, não. Mas tem o riacho lá embaixo, olha. Tem o riacho, mas aqui acho que tem mais moto no... O açude, né? É. Tem um riacho lá na frente, mas eu acho que não tá assim, cheio, não. Qualquer coisa eu volto pra casa. E doce, tem que ir pra casa. Tá rodeado. Olha, doce pra rodear pela rainha, hein? Fazer pé. Caiu no buraco. Aí, tá vendo? E é pra bi passar aqui? Bi vai passar. Tá, bi vai passar cedo aqui, não vai? Oxe. Tô com a bota aqui, é d'água. Jesus, hein? Mas eu vou assim mesmo pra casa de mãe. Mas não, vamos por outra estrada, minha gente. Vamos voltar. Olha, minha gente, vamos voltando aqui pra ir por outra estrada. Outra estrada lá por cima. Olha, minha gente, vamos subir aqui nessa estrada. Não tem nenhuma lama essa, doce. Olha. Agora aqui é aquela lama que é dentro do sítio. Mas sem água é melhor, né? Saber, olha. É. Aí minha casa fica bem ali pertinho. Olha. Agora aqui tá não lisa, aqui. Olha, minha gente. Estrada lisa. Olha, minha gente, tá aqui. Vê, Maria, tem uma lagoa aqui, doce. Mas aqui é rosa. Estrada lisa, tá aqui, o que juntou aqui? Porque é a água da chuva, né? É. É porque aqui é mais baixo, né? Vou por aqui. Por aqui, porque... Estrada lisa. E por aqui, o barro vai melhor. Se não fosse pra casa de meus pais, eu não ia, não. Se fosse por outro canto. Não é verdade. Eu só vou porque é pra casa de mãe. Pai. Enfrentar essa chuva. Como eu fui, moleque. Era pra ter ido ontem. Não é pra ter ido ontem. Nesse chuveiro, né? Aí ontem fui tentar lavar muito de roupa, aí não deu tempo. Um sítio novo. Olha como aqui em cima é enxutinha, gente. Que era pra nós sair dali por baixo. Aqui é um... Aí embaixo é a grota que nós sempre andamos, né? Aí, por aqui, é outra coisa. Logo é alto. Aí não junta água, né? Só cercado. Minha gente, se vir pra ali, olha esse riacho. Eu nunca... Eu nunca tinha visto, não, minha filha, esse riacho desse jeito, ó. Tu já tinha visto? Já. Já? Já ficou assim? Nas trovoadas, né? É. Olha aquele riachinho ali, mexe. Então, vai só pra casa de Maria. Ali. E pra cá, vai pra casa de mãe. Aí nós vim por aqui por cima, já pra não passar ali. Nem lá onde vocês viram. Agora ainda tem outra aqui pra cima. Que é perto da casa de Dulce, né, Dulce? Sim. Vamos ver como é que tá lá. Tá, né? É. Uma pontezinha. Por aqui, por dentro de secada, é melhor que pela estrada mesmo. E tem pouca posta de boi. Eita, como é que ele vai passar ali? Olha, minha gente, nós já aqui estamos vendo o bi. Cadê? Onde é? Olha ele lá. Aí tá tendo um peço de rolo de bananeira. Ele tá vendo se tá fundo, se dá pra passar. Agora eu sei se ele vai passar lá no outro. Aí, depois é bi mesmo. Agora que é chuva, minha gente, olha. É chuva por rio de chuva. Minha gente, o outro riacho é aqui. Que fica bem pertinho da casa de Dulce. Mas eu já tô vendo. Você tem que fazer o barril pra ver se passar a nossa corda? Olha, mas só se for você. Eu acho que eu vou voltar, viu, Dulce? Porque pra eu voltar mais tarde, né? Olha, não vai dar certo não passar esse pio pra ali, hein? Porque agora eu tô acompanhada, mais Dulce. E mais tarde não dá pra eu voltar, hein? Eu vou só olhar de pertinho. Tem que passar a barriga pra não passar mais tarde. É, é o jeito, ó. Olha, eu pensando que aqui tava mais seco, minha gente. Mas o quê, olha, hein? Olha a largura do riacho, ó. Tem que voltar pra casa. Será que ela escuta, hein? Ô, Zé Fri! Olha, minha gente. Desfiei pra quê? Tá forte a água, viu? Forte, forte. Eu vou voltar. Não vai dar certo não. Não vai dar certo. Dulce tá dizendo que vai voltar pra pousada, né? Não dá certo não passar. Eu vou voltar pra casa. Outro dia eu vou pra casa de mãe. Olha como tá a largura daqui pra lá. Ô, Zé Barriga vem ali. Passar dos... Ô, Dulce, eu vou voltar. Melhor. É melhor, eu vou não. É, porque pro machado eu vou voltar, né? É. Vou sozinha, né? Não precisa você passar, não. É. Vou deixar pra ir pra casa de mãe outro dia. Você vai pegar uma corda, não? Ô, Zé, nós não sabemos nadar. Nós vimos arrodeando, arrodeando. Pra ver se tá... Olha, nem um e meio que eu saí de lá na cadeia eu desci. É, já é quase três horas, eu acho. Segura, Zé. Eu vou tirar a bota, mas é melhor, Dona. Fica mais maneiro? É. Ô, pega o telefone, meu, velho. Pra fazer um vídeo. Não era. É? Era pra você estar filmando, ó. Mas não é o telefone, eu vou tirar a meia. Olha a Mayara ali, ó. Ó, ele trouxe. Minha gente, vou deixar o bolo de mãe com o Zé Barrinho. Só assim eu vou comer, minha mãe. Como logo um pedacinho. É, eu brincando. Ó, tem um bolo aí, tem limão. Se quiser pegar algum rimão, pode pegar, viu? Eu cheguei lá na tua casa, peguei de buchão. E foi? Pode pegar. Tá. Aí, minha gente, eu vou voltar daqui. Não tem condição. Não é melhor, né, Dulce? É. Nós fomos tirar as botas, vou passar sem botas. É. Mas depois quando eu vier, machado, vem hora chover mais, né? É. Não, ir pra baixo, minha filha, eu tenho que ir pra chuva. Vou voltar, Zé. Ir pra baixo, não deu passagem, não, foi? Não, tá pior do que aqui. Olha. Se passou, ele ficou lá. Ali, não sei se ele vai conseguir passar. Ah. Um boto e minha filha passa, não, viu? Meu Deus, se passa não, não sei não, viu? Agora eu vou voltar pra trás. Graças a Deus, é muita água, viu? Graças a Deus, é. É, graças a Deus, né? Olha a lagoa do riacho, viu? Olha. Que ninguém nem vê essa água, não sei? Não, de jeito nenhum. Tá desse jeito, menino. Nós pensamos com o açude estourado lá embaixo, mas não estourou, não. O açude de João. De João. Mas eu disse a adonga, né? É. Que aqui tinha os dois riachos. Foi, foi, foi. Mas tá por tu animou? Como é que eu vou passar? Olha ali, a da patioba que vem ali, né? É, é, é. E os patiobos. Ai, tem um monte de boi na aldeia. Doi d'água e da patioba. É, dois riachos, ó. Não é? E o lado de Valo. É. É mesmo, ó. A gente pega lá na rodada. É, é verdade, é. Cheguei até aqui. Ainda bem que o Zé vai levar lá em comenda de mãe. Vou voltar pra trás, minha gente. Tô voltando, minha gente. Porque, infelizmente, não deu pra mim passar, né? É melhor evitar do que arriscar, né? Eu tenho muito medo d'água. A pessoa que não sabe nadar. Aí, pra mim passar, eu poderia até ter passado mais a barriga, né? Mas pra voltar, ó. Aí ele falou que eu levava lá o bolo. Pra casa de mãe. Tô, é, cansada. Aí foi bom, porque eu voltei daqui. De lá. E vou pra casa com o fã indigo, né, minha gente? Ainda eu vou voltando aqui, minha gente. Mas, olha. Ali pra baixo, ó. Alimpou, ninguém sabe. Mais tarde, né? Ó. Mas, vou voltar, é melhor. Já tô voltando, né? Pra casa. Tava com vontade de ver meu pai e mãe, mas... Quando estia mais. Aí eu vou, se Deus quiser, pra casa de mãe. Já chegando em casa. Minha casa fica depois de sítio aqui, na frente. Ó, minha gente. Cheguei em casa. Bi, já tava. Bi, bi. Lá de cima. Embaixo, foi. Corria aqui por cima, né? Aí, tem como tá tossindo. Tá morrendo. E o bico, como foi que tu passou ali, hein? A água deu em cima. Ó, encheu as botas. Tá, encheu tudo. O bico todo da moto em cima. O bico mudou muito. Meu Deus do céu. Minha gente, olha. Minha água não é pra esse lado. A água é lá do outro lado. Do lado do outro. Do lado do outro. Ah, senha. Pois, eu fui passar ali mais doce. Não passei. A gente foi aqui por cima, né? Pois, cheguei lá no riacho, lá em cima. Também deu pra passar. E voltei pra trás, hein? Porque tava fechado. É, era pra passar, não. E o posto de Barcelona não foi-se embora, foi? Eita. Os postos do Camarão, foi bem, hein? Tô bem, me dizia. Agora foi pra dar uma foto que deu, não foi? Olha. Saiu. Caiu a banda do... Minha gente, que infelizmente não deu pra mim pra casa de mãe, né? Mas outro que eu vou, se Deus quiser. Mas foi bom porque eu mandei o bolo que fiz a barriga. Minha barriga levou. O bolo que eu fiz pra ele aqui, né? Aí, pessoal, vou encerrar esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que todos fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, minha gente. Foi bastante suor, foi lindo de hoje. Graças a Deus, né? E tchau. Todos fiquem com Deus. Olha aqui, minha gente. O bolo. Hoje é no escuro. Bi tá tomando um cafezinho, vai esquentar. Aqui, um cafezinho, né, Margarida? É, Bi. Bi, tia também. Faltou energia de novo hoje, hein? Ninguém sabe... Ninguém sabe se vai chegar, né? Não dá chuva, hein? Tanta chuva. Né, tia? É. Tia achou pouco, foi encher mais, hein? É. Achou pouco e botou na xícara, encher mais. Não gostou de café, né, Margarida? Eu gosto, vai dizer. Senta ali, Líria. E o café foi gostoso. Vai ver. O frio dele senti, hein? Sim. Ela se acordou agora, ó, é? Passou a tarde dormindo, hein? Vai dormir mais picuí, né, Margarida? É. Ninguém sabe de noite, hein? De noite só vou em cangarilho. É, vou em cangarilho. Vai tudo, né, Margarida? Vai todo, Margarida. Vai fazer o quê? Um cangarilho. Um cangarilho? Sim, perdeu o sono. Vai pescar a deozola na beira do riacho, lá embaixo. É. É. A água tem muito, hein? Pra pescar, né, tia? É. Tá contadinho aí, hein? Tá contadinho. Cuidado nesse café, a gente derrama em cima de ti, hein? Bota mais pra dentro do café, pra derramar as pernas. Bota mais pra cá, tia, sim, isso, ó. Aí fui levar o... Margarida. É, né, bico? Passa a luz toda na beira do riacho, vou levar a deozola. Vou levar a deozola. Vai, tia? Vou levar a deozola. Goste é? Vai mais, Bia. Não deu nada. Bia gosta de pescar, hein? Gente, tá chovendo fogo. Agora é chuva, né? Hoje. Vai chover muito forte na nossa região. Do dia pra noite, a barragem volta, a sangra, tá sangrando meio mundo na água de novo. Ah, maré. Acho que a ponta encheu de novo, hein? A água não passa mais ninguém, não. O Deus tá molhando, não passa mais ninguém. A ponta tá lavando por cima de novo, hein? A ponta encheu de novo. A ponta encheu de novo faz, vai ficar tudo de lado. Não tô passando pra lá, nem pra cá, nem pra lá na rua, não. Ave Maria. E pra Palmeira, hein? Por que lá? É, porque a igreja passou logo cedo. Pra lá? Pra lá. Pra no sertãozinho. Antes meio dia. Agora tá, não seria ruim a fazer. Pra voltar. E foi pra qualquer ambulância, quem sabe, hein? É, vai do Caldeira pra Palmeira. Sim. Que tá no sertãozinho agora. Ah, sim. Meu Deus, é muita chuva, né? Dizem que em quebra angulo e tal, é a rua. A rua lá, tá tudo cheia. É baixo, quebra angulo. Já vai pro Nino novo? Não, eu vou me sentar aqui na cadeira. Vem pra cá, mulher. Oi? Vem pra cá, pra cadeira de balanço. Tá com frio, é? A gente tá fazendo frio, João. Tá mesmo, tia. Vou botar uma luz, uma lanterna aí. Uma velhinha, né? É. Tá um escuro, não tá? Tá. Já tomou o cafezinho? Já tomou um cafezinho. Ó, é? O que tá dizendo? O quê? Hoje não chega em Nineria, mas nem manda ali. Será, bicho? Não, não. Hoje não. Pode até chegar aqui pra ver a dor, que é difícil. É difícil, né? Tá chovendo muito pros carros, pro pessoal da Nineria vim ajeitar, né? Vou trazer meus geradores, vou comprar um gerador. Vou trazer pra aqui, vou sacar a Nineria, só me dar o gerador de trás, pronto. Fica interessante. E é, bicho. Faz pouca zoada o gerador. Não, é tipo ruim, zoada. Antigamente, nós ia pra uma festa lá em NERD, mas a era, de Nineria era o gerador. Que era? Motor, agora zoada, viu? Onde ele era antigo, hoje em dia é silencioso. É, aquele era um pico de barulho. Fazia o festa da Nineria, não era o Joelma? Era, não tinha energia, aí ele botava o gerador, aí ficava tudo claro. Fica ali pra casa. Fica ali pra casa. Fica aqui pra tirar a energia da polícia. Mulher do céu, tia, agora é chuva, né? Agora é chuva. Olha, tem o posto de Marcelinho que estourou com aquele dali de baixo, aquele pequenininho. Tá vendo? Ih, foi. Tá vendo lá? Tô vendo. Aquele pequenininho? Aquele pequenininho. Oi, olha, aquele dos camarão. É, não. É lá ainda não tinha visto, né? É chuva da Joelma. Hã? Agora é chuva, né? É chuva. E aqui, pelo menos na água tem pra onde ir, nas cidades, né? Hã. Fica tudo no meio das ruas, né? No meio das ruas. Tem um perigo, tia. É um perigo da Joelma. Minha gente, a chuva não para não, é? É. É muita chuva. Muita chuva da Joelma. Mas som ontem à noite, hein? Como? Tá vendo? Amanhã vai ter de sol, né? Quem sabe? Quem sabe, Joelma? Quem sabe que tá falando no jornal que diz que ia ser três dias assim. Ih, é três dias assim? Sim. Ih, é. Só é rico que não tem energia, né? É. Também? Tem energia. É, muita água. É muita água, mesmo é. É, os açúdos tudo cheio aqui pra cima, tia. É. Já lagostra, tá tudo pegando. Claro. É as coisas de Deus, né, minha gente? As coisas de Deus. Gravando mais um pouco pra vocês. Já filmei eles tomando um cafezinho da tarde. É. E agora tô filmando aqui. Tia do Ande não tinha visto? Não. O riacho? Não. Não vê na água. Já fiz o fogo de lenha, tá ali, feito, ó. Pra esquentar o frio. Pra esquentar o frio. Ó, é. Tia do Ande tá bem aqui na beira do fogo, né? Estante, ó. Ó, é. Ó, minha gente, já botei água pra amornar. Porque tá sem energia. Eu vou tomar banho água morta. Vou banho água morta. É, é.